Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredos. Gente, tentei fazer uma live hoje, mas está travando muito a internet aqui. Então, eu vou adiar essa live para amanhã. Gostaria de saber quem está comigo, tá bom? Nessa live vamos tirar várias dúvidas, assim, sem interrupção, porque estava travando muito aqui. Então, eu irei fazer uma live amanhã, com certeza a internet não irá travar. E aí vamos poder tirar várias dúvidas, e várias dúvidas muito interessantes. Tanto o efeito, a respeito de efeito madeira, efeito pedra, impermeabilização. Então, tem várias dicas bastante interessantes, que eu tenho certeza aí que vai ser muito do seu agrado, tá bom? Então, peço a você, amanhã, compartilhe com seus amigos, amanhã live, 8 horas da noite, aqui, tá? E pode ter certeza que vai ser muito produtivo, e vocês vão aprender bastante. Vamos compartilhar conhecimento, se você tiver sua pergunta pronta, pode trazer, que iremos tirar aqui também na live amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos, pessoal. Fique com Deus, e até amanhã.